Eu durante toda a semana Olá a todos, meu nome é Gonçalo e hoje vou fazer um vídeo que sugeri no vídeo passado a dizer que provavelmente ia fazer este vídeo e normalmente como não tenho mais ideias eu tenho uma lista inteira mas há vídeos que são tão longos que não me apetece fazê-los então eu hoje decidi fazer um vídeo que me lembrei de fazer por causa da semana passada, não interessa pelo menos vocês têm um vídeo este sábado no entanto eu hoje acordei e lembrei-me eu tive esta semana toda e não gravei um único vídeo portanto, hoje é sábado o vídeo vai ser posto hoje, vou tentar pôr o vídeo hoje vou gravá-lo agora, tenho de editar e tenho de pô-lo hoje se vocês estiverem hoje a ver o vídeo no sábado é também porque eu consegui pôr o vídeo, mas também podem estar a ver no domingo mas eu pôs no sábado ou também pode ser posto adiante por isso, espero que gostem portanto, o Finn agora já está na gaiola porque não dá para tirar, está preso e agora tenho de pôr o litter box para eles poderem fazer as necessidades enquanto comem não vos vou dar promenores agora vou só pôr esta bola de metal para que possa meter, por exemplo, pedaços de cenoura ou de maçã e que eles tenham trabalhar para conseguirem tirá-lo lá dentro e sem exercitarem as suas mentes a próxima coisa que eu agora vou pôr é uma toalha, porque como podem ver a base é de metal e isso além de ser frio também pode causar danos nas patas por isso, metam a toalha mas não metam em toda a gaiola, deixem uma parte num metal e outra na toalha, para se tiver calor ou frio eles se direm onde é que se querem deitar agora vou só pôr uma pequena caixa de madeira para que eles possam desgastar os dentes e tenham algo que fazer a próxima coisa a meter na gaiola é uma taça da ração agora chegou a altura de meter os brinquedos eles não gostam de todos os brinquedos eu só também vou meter aqueles que gostam mas não há nenhuma forma de vocês terem demasiados brinquedos coelhos precisam de estimulação e quantos mais brinquedos melhor e agora claro, o bebedouro para que eles possam beber água e finalmente é assim que montam uma gaiola para coelhos a Miami já está junto com os outros peixes e agora já são todos à espera de irem para um aquário maior que é aquele lá em cima substancialmente maior e é tudo por este vídeo espero que vocês tenham gostado e que vos tenha ajudado a montar a melhor gaiola para o vosso coelho ou para um coelho que vocês possam ter ou se calhar se nem sequer não têm coelhos nem sequer vão ter e só gostam de coelhos por isso obrigado por terem assistido o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado como sempre e acho que é tudo até para a próxima semana vocês também podem ver alguns vídeos relacionados com coelhos se é que me estão a procurar aqui eu falo sobre a realidade de ter coelhos e o trabalho que dá e nesta iva se podem ver o que estamos a ter um coelho vejam estes vídeos e subscrevam como de costume